Barulhando tudo, DJ de campeonato e não É dez pra meio dia, já já vai bater o sinal Vai bater o sinal, vai bater o sinal Corre pra trás da escola que tu vai Mamar o meu palco, vai, vai mamar meu pai 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 Vai, vai mamar meu palco Vai, vai mamar meu palco Vai, vai mamar meu pai Vai, vai mamar meu pai Vai, vai mamar meu palco Vai, vai mamar meu palco Mamar meu palco, mamar meu palco Vai, vai mamar meu palco Disse que tá revoltado e hoje não vai dar pra mim Vai dar pra mim Então, quer saber? Faz assim Mamar meu palco todinho Quer saber? Faz assim Mamar, 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 mamar meu palco todinho Quer saber? Faz assim Mamar meu palco todinho Barulhando tudo É dez pra meio dia, já, já vai bater o sinal Vai bater o sinal, vai bater o sinal Corre pra trás da escola que tu vai Mamar meu palco Vai, 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 vai mamar meu palco Mamar meu pau, mamar meu pau, vai, vai mamar meu pau Dizem que tá revoltado e hoje não vai dar pra mim, vai dar pra mim Então, quer saber? Faz assim, mamar meu pau todinho Quer saber? Faz assim, mamar, 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 mamar Amar meu pau todinho, quer saber? Faz assim, mamar meu pau todinho Quer saber? Faz assim, mamar meu pau todinho Mamar, mamar meu pau todinho